Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos fazer uma gaba pro meu puff. Mas antes eu queria só dar uma palavrinha rapidinha. Gente, eu queria pedir desculpa porque eu tô um pouco sumida aí, mas é por uma boa causa. Isso logo vai passar, mas eu ainda vou ficar um pouco mais sumidinha aqui. Eu vou fazer uma cirurgia, então eu vou ter que dar um tempo, ficar um pouco mais retirada, mais acomodada. Mas tá tudo bem, é uma cirurgia de correção, então não é nada de saúde, eu tô bem, tá tudo tranquilo. E era isso, tá? Eu só não vou poder ficar fazendo função da casa e pegando peso por um bom tempo. Tem um processo de cicatrização. Mas enfim, é isso. Hoje o vídeo vai ser ensinando vocês a fazer essa capa pro puff. Eu até pensei em forrar e tal, desmanchar isso aqui, fazer uma nova forração, mas aí eu não teria a opção de poder lavar, né? Eu gosto muito da ideia de capa, tanto que eu fiz aquela capa pro meu sofá. E aí veio essa ideia do puff a partir da capa do sofá lá. Tem gente que diz que não é captoné, mas eu tirei a ideia do captoné. Que seja só uns pontinhos, mas eu gosto dessa ideia aqui. Dá pra fazer maior, mais espaçado? Dá pra fazer maior, mais espaçado. Aí vai de quem quiser. Acho até melhor, mais legal fazer maior, mais espaçado, dá menos trabalho. É isso, cada um, cada um, né? Eu gostei assim, eu quis fazer assim. E deu certo. Aqui só deu um trabalhinho, que é fazer essa costura pra unir as peças todas. Vocês vão ver aí que eu faço uma forcinha pra deixar ela bem juntinha. Fiz aquela costura que vai e volta, vai e volta, vai e volta, pra ela ficar bem firme. Tentei costurar a máquina, mas impossível, não coube. De jeito nenhum colocar a espuma junto na máquina. Não costurou, não rolou. O resultado é fazer na mão, tá? Mas era isso, a ideia era fazer na mão mesmo. Tentei fazer na máquina pra ver se apressava o trabalho, mas não adiantou. O negócio tem que ser feito com calma, com paciência, pra ficar do jeito que a gente quer. Então, vou deixar vocês verem aí e depois eu volto. Tentei fazer na máquina pra ver se apressava o trabalho, mas não adiantou o trabalho, mas não adiantou o trabalho, mas não adiantou o trabalho. Tentei fazer na máquina pra ver se apressava o trabalho, mas não adiantou o trabalho. Tentei fazer na máquina pra ver se apressava o trabalho, mas não adiantou o trabalho, mas não adiantou o trabalho. Tentei fazer na máquina pra ver se apressava o trabalho, mas não adiantou o trabalho. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto